Fofel Rapids Estátua Estátua Rapids Estátua Fiz-te ou errado, fiz sem noção o que eu fiz Por amor te peço desculpas porque eu não quis Eu sei que no fundo sabes que eu não sou assim Já eu tentei evitar mas não consegui Eu sei que é difícil acreditar em mim Depois do que eu te fiz não mereço pra ti Mas se não deixar-me entrar Eu vou ficar aqui pra toda noite Como uma estátua 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 pra ti 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 Não fica parada Vai mãe perdoa o teu papá Eu sei que estou errado sim Sabes que sem ti não sou nada Não sou nada No mundo sem ti não vale nada Não vale nada Sei que é difícil acreditar em mim Depois do que eu te fiz não mereço pra ti Mas se não deixar-me entrar Eu vou ficar aqui pra toda noite Como uma estátua 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 pra ti Estátua 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 pra ti, só pra tuar o vendido Só pra tuar o vendido, só pra tuar o vendido Como está tua, está tua, está tua pra ti Estátua pra ti, só pra ti Estátua, está tua, está tua pra ti Estátua, está tua, está tua pra ti Estou comigo E eu fico pra tua Eu fico pra tua Eu fico pra tua Eu amo de dois Estou com a minha amor Estou comigo Estou com a minha amor Estou a pra ti